Para o empresariado e para o livre mercado brasileiro, ela foi distorcida realmente, nós íamos nos posicionar não. A vossa excelência na reunião de líderes e aqui já reafirmou que todas as matérias que não são relativas ao texto original serão retiradas. Diante disso, Solidariedade encaminha não e a gente quer votar essa matéria. Podemos, podemos orientar não.